Oi, tudo bem? Eu sou a Cláudia Priscila, diretora do Bicha Travesti. Eu sou o Kiko Wojfman, diretor do Bicha Travesti. Uma das cenas que eu mais gosto do filme Bicha Travesti é quando a Lynn toma banho com a mãe dela, a Lillian. Essa cena foi sugerida pela própria Lynn, que assina o roteiro com a gente. Eu, como diretora, jamais pediria para uma personagem ir tão longe na intimidade dela mesma. Fiquei muito feliz quando a Lynn propôs essa cena, essa cena ousada, e essa cena que traz uma afetividade enorme entre mãe e filha. Fabiana, quem ensinou a arregaçar o pintinho, lembra? Foi uma situação muito delicada para filmar, foi o mínimo de pessoas possíveis dentro do banheiro. E tem uma coisa que, para mim, a maior produtora de cinema brasileiro, chamada Sara Silveira, na exibição em Berlim, ela comentou assim, quando eu vi essa cena no início do filme, eu falei, uau, esse filme vai ter mais coisa para frente. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele para trás. Mas por que ela não filha com ele, meu irmão? Porque ela deixou ele com a família dele. Mas por que ela deixou a gente embora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que ele... Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.